O corredor de Hortências nos leva até a atração. O Parques da Serra Bondinhos Aéreos fica no topo de um penhasco cercado pela mata nativa. Quem vem de longe se encanta logo na entrada. De onde vocês são? São Paulo. São Paulo. Vieram aqui pra passar a semana ou vão ficar pro Natal? Vão ficar só o final de semana, só. Vale a viagem, o investimento, o tempo? Ah, vale. É uma cidade fantástica. Bondinho já deram uma volta? Já, deu pra ver a cascata. Muito bonito. Estão curtindo aqui? Já andaram no Bondinho? Já, muito bacana. Foram até a vista do Caracol? Já, muito bonito. Bem diferente, uma lação de foto. Cuida foto? Recomendado. Sim. O Bondinho é a atração principal e recebe 400 mil turistas por ano. São 840 metros de cabos de aço que levam os visitantes a diferentes pontos panorâmicos. A gente vai embarcar aqui na estação central, vamos até a estação animal. A gente vai passar direto em razão da chuva, mas o turista desembarca pra conhecer. Tem uma trilha, mirante, espaço de esculturas. Aí ele retorna e vai até a última estação, que é a estação que tem a vista frontal da cascata. E mais próximo da cascata também, que é onde as pessoas curtem mais, né? Que fica bem próximo da cascata do Caracol. E depois retorna pra cá. Além do Matheus, quem nos acompanha no passeio é a simpática Amora, mascote do parque adotada há 4 anos. Tem até crachá de supervisora. Experiente que é, a Amora nos leva para a área de trilhas, a estação animal. A melhor parte qual é? Na minha opinião, foi da parte da pausa do animal. Quando você vê umas estátuas de animais, tem as estátuas que você mexe no negócio e faz um som assim. A gente está na melhor parte do trajeto agora, que é a descida. A gente está vindo da estação mais alta, que é a estação animal, e indo até a mais baixa. Que é onde a gente consegue chegar bem pertinho daquele cartão postal. A cascata do Caracol. Todo esse passeio demora em torno de uma hora, mais ou menos, com esses desembarques. A cascata do Caracol, a gente sempre fala que foi por onde começou, na verdade, o turismo aqui na serra, né? E hoje é conhecida nacionalmente, né? E além dela tem o vale, tem a mata, que toda a gente tem uma trilha também na mata, que é muito bonito também. O parque abre todos os dias. O passeio tem estrutura com acessibilidade e também é pet friendly. O seu cãozinho de estimação é bem-vindo nessa aventura.